Senhoras e senhores, se liga só que a pedido de vocês eu vou jogar aqui a finalíssima da UEFA Champions League desse ano A dificuldade vai ser no lendário, porque aqui onde eu posso selecionar pra jogar a final da UEFA não dá pra mim colocar aqui no Ultimate Coisa que eu queria fazer pra gente fazer um teste, mas como não dá, vamos na última dificuldade disponível aqui que é a lendária, beleza? Então eu vou de uniforme vermelho e os caras vão aí com uniforme alternativo, se liga aí, vamos dar uma olhada no time? Deixa eu colocar o foninho aí, Salah, Mané, Firmino, tá todo mundo aí, Henderson, Fabinho, Van Dijk, Arnold, o Keita tá aqui também, o Shaqiri Vamos ver se eu vou levar mais alguém, não, não vou, não vou levar mais ninguém, é isso mesmo, o time é esse Eu vou jogar com o time disponível aqui e escalado pelo próprio jogo, beleza? Então bora jogar a partida, é final de UEFA Champions League, será que o Liverpool vai sair campeão ou será que o Tottenham vai sair campeão? Se você quer mais conteúdos assim, deixa aí nos comentários com qual time você quer que eu faça, tá bom? Então bora lá, lendário, 5 minutos, 6 minutos na verdade porque é um jogo só, final de Champions League, vambora! Vou cortar tudo aqui, mano, porque eu não sei se essa musiquinha aqui vai dar uma flegada no vídeo ou não, mas tá aí, ó, o monstruoso Virgil Van Dijk dando aquele apoio, vamos, vamos, vamos jogar! Firmino e seu sorriso mais branco, Colgate, né, seu sorriso Colgate vai dar o pontapé inicial, 0x0, rola a bola, vamos, Liverpool! Se liga aí, mano, como é final de Champions também, vamos deixar o jogo rolar inteiro, mano, sem cortes, sem cortes, beleza? Olha o Salah, abrindo a bola, Robertson, Mané tentou o passe de primeira ali, errou, errou, tentou o Firmino ali, passou errado a bola, Tottenham recupera, vem Dele Alli com o som, Kane agora recebe, tocou, abriu ali pro Rose, ah, mano do céu, não gosto dos caras ficarem tocando muito a bola assim, eu não consigo chegar perto, hein, velho? Não gosto disso não, olha o som, boa, Robertson! Vamos, vamos, já abre lá, isso, vai, vai Mané, isso, Manézito, Manézito, vamos! Vem o Firmino, passando, pediu o Firmino, trouxe pro meio, ai, vai, 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 bateu! Noris caiu, fez a defesa fácil, o chute foi meio no meio, né? Meio no meio, tá certo, mancho, meio no meio, é isso, isso é legal! Agora veio o Tottenham com o som, ih, mano, ih, mano, tripier, tripier, tem espaço, tem, tem fechar, ih, caraca! Matip tira de lá, boa, Matip! Vamos, 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 vamos! Ai, caraca, mano, a bola só fica com o Tottenham, se soco! Quando for pra você chutar assim, se soco, você avisa que eu abro a zaga, você pode chutar à vontade, beleza? Belezinha? Pode chutar tranquilo! Vamos lá, Alisson repôs a bola em jogo, se liga, Arnold, ih, caramba, passei errado com o Arnold! Ai, 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 vamos, Arnold, pega o Elick sem Arnold! Ah, não, 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 não! Ah, como que a bola ficou com ele? Fira daí, isso, não foi penalti não, levanta daí, rapaz, levanta, não querendo no pio do Ruiz aí não! Olha o Firmino, boa bola pro Salah, vamos Salah, Salah na velocidade, olha lá em cima, tem aqui o Mané, cabeceou pro gol! Bolaço do Mané, contra-ataque monstruoso do Liverpool! Mané vai lá, comemora com o banco de reserva, 1x0 o Liverpool em cima do Tottenham, aos 12, gol do Mané, esse cara é o mais bandeirinha do mundo, velho! Todo jogo ele tá aí, torcendo pro time que faz gol, né mano? O cara é muito bandeirinha! Se liga aí o cruzamento, na medida do Salah, pro Mané cabecear no contrapé do goleiro, fazendo 1x0, Liverpool em cima do Tottenham! Vamos lá, moleque! Ô, 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 que roubada do Firmino! O Salah tentou a jogada! Não conseguiu, não conseguiu! Vamos lá, Sissoko, Kane, voltou pro Sissoko, o som, Sissoko, ai não, ai não, ai não, mano! É que tem kick-off até no offline, né mano? O gol do kick-off é embaçado! Ai, som, som no alfabete, né mano? O som no alfabete acabou de empatar aqui, rapaziada! Fez a tabela ali com esse soco, saiu na cara do gol, sem chance pro Alisson! O Alisson tentou sair ali pra diminuir o espaço, mas não deu, 1x1, 1x1! Vamos, Salah, isso, boa, Henderson, Salah, errou o passe, a bola voltou com ele, isso, vamos ter o Mané! Ah, passa certo, Robertson, capricha no passe, vamos ter capricho, vamos caprichar nessas bolas, a gente não pode perder assim, cara! Olha aí, tá vendo? Isso que é capricho, olha a bola pro Rose! Quer dizer, não é capricho porque o Rose não caprichou no cruzamento, mas o passe pro Rose foi bom, que nem foi esse agora pro Henderson! Vamos, cruça lá, de novo, de novo, olha o Salah, tem espaço, isso, abriu! Ai, cara, o Trippier foi fundamental nesse corte, hein? Eu ia chegar ali na cara do gol, na cara do gol! Vamos, 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 gente! Vamos acordar, Liverpool, vamos pegar essa bola, Liverpool! Se soco, se soco tá fazendo uma boa partida, hein, mano? Se soco tá fazendo uma boa partida, Trippier ali na ponta, se liga, Ford, o Van Dijk tira de lá! Agora é contra-ataque, Firmino, passou do jeito que quis! Bolão, vamos, Salah, vamos, Salah, vamos, Salah, tem... Nossa, a bola pegou ali, opa! Que droga, não deu certo, hein? Não deu certo, hein? É o Mané, Floresta, ó, quis nem saber, deu o bicão, deu o bicão! Eu não gosto, cara, eu particularmente não gosto, eu prefiro sair tocando a bola, eu odeio esse chutão pra frente! Nossa, ó, falta em mim lá, velho! Ó, juiz, que isso, professor? Falta lá, pô! A face assim, o cara pode dar o ponta-pé então, que você não faz nada? Vou dar ponta-pé também, hein? Vou dar o pé, ó, ele não deu mesmo, ele não deu falta não, mano! Ah, não, 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 não! Isso, vai, Alisson, vai, 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 vai! Vamos, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido! Isso, rapidão, rapidão! Ah, mano, que porcaria de passe foi esse? Que porcaria de passe foi esse? Vai, 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 vai! Aperta, aperta que ele mija, isso! Aê, aê! Boa roubada, boa roubada, Henderson! Se liga, tem o Salah aberto, bola pro Salah! O Salah invadiu, mas o Salah bateu! Não, 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 não! Tá bom, mano, né? Mané, o Loris pegou de novo, cara! Isso é louco, o Loris tá pegando tudo também, hein? O Loris pega tudo! Pega tudo! Rose! Vamos! Ai, quase, cara! Me pegou no contra-pé, eu quase consigo antecipar esse lance! Isso, ô! Ah, eu roubei a bola, mano! Eu roubei a bola e a bola ficou com eles ainda! Pega o Erickson, pega! Não deixa, não deixa! Olha o Rose! Pega, Alisson, pega! Ah, Alisson, não deixa sair não, cara! Espanteio pros caras, jogada perigosa! Os caras, tem o Kane ali, velho! Tem o Kane ali, o Kane é um perigo! Kane é um perigo! Boa, quem tirou de lá foi o Firmino! Rapaziada, esse soco! Chutando bem pra caramba, hein, esse soco! Vamos lá, rapaziada! Vamos, Alisson! Sai jogando! Jogou curtinho! Robertson! Abriu! Vamos, vamos! Toca ali! Lateral nossa, né? Lateral nossa! Mas não gostei do passe, não, velho! Gostei, não! Isso! Robertson! Vamos sair jogando! Isso! Olha aí, que bolão! Que bolão! Vamos, Firmino! Firmino! Isso! Henderson vai bater! Que golaço do Henderson, mano! Que golaço do Henderson! Que que é isso, cara? Que golaço! Eu quero ver replay! Se liga aí! Olha o Firmino, ó! Dominou! Viu a chegada do Henderson? Dominou, bateu ali de perna direita! No cantinho! Gola alta e forte, mano! Que batida do Henderson! Golaço! 2x1, molecada! 2x1, Liverpool! Vamos lá! Vamos que a gente tá ganhando! 40 minutos! Deu o primeiro tempo! 2x1 pro Liverpool! A torcida faz festa! Opa! Pega a bola, mano! Ninguém vai pegar a bola dele, não? Não! Pelo jeito, não! Tive que o Firmino vim aqui tirar a bola! Mas aí tocou errado! Aí saiu tocando errado! Trippier! Tentou arrumar o espaço! Olha o Alisson! Que loucura que o Alisson fez, velho! Que loucura! Ainda bem que deu certo! Foi loucura! Firmino! Mandou lançamento! Tirou de lá! Rose! Boa! Boa, Fabinho! Fabinho monstro! Fabinho monstro! Cara, eu não sei por que o Fabinho não teve cartinha especial, né? Especial! O Fabinho deveria ter tido! Porque ele deu uma assistência pro Firmino perder o gol agora, se liga! Bateu de canela, mano! Bateu de canela! Você é louco! Voltando aí, cara! Voltando aí, cara! O Fabinho, na verdade, o Fernandinho teve cartinha Tots no draft e o Fabinho que vem jogando bem pra caramba não teve! Por que, e aí? Por que, mano? Me fala por que! A bola contra o Trippier! O Ro... Ai! Esse cruzamento aí! Passou por todo mundo! É final de primeiro tempo! 2x1 pro Liverpool! 2x1 pro Liverpool! Eu vou voltar! Eu vou voltar sem mexer, cara! Vamos ver! Galera tá cansada? Dá pra aguentar, né, mano? Dá pra aguentar! Eu vou voltar sem mexer porque o time tá jogando bem! 2x1, vai rolar a bola aqui, o som dá o pontapé inicial aqui pro segundo tempo, rola a bola, a bola é do Tottenham! 2x1 aqui pro Liverpool! Tottenham tem que vir pra cima! Se liga o Firmino! Monstruoso Firmino, né? Monstruoso Firmino! Olha que bolão do Henderson pro Salah! Vamos, Salah! Fez o corte! Trouxe pro meio! Ah, na hora que eu fui bater, mano! Era pra sair... O que que aconteceu aqui? O que que... O que falta? O que falta, Juiz? Meu Deus, Juiz! Você tá maluco, velho! Você tá maluco, meu irmão! Juizão tá muito louco, muito louco, rapaz! Muito louco! Deu uma falta ali que eu sei lá, cara! Pra mim não foi, não! Pra mim não foi, não! Isso! Boa, Firmino! Pô, Mané! Mané! Vai! Vai, Mané! Boa bola! O Firmino não foi boa bola, não! Passei mal pra caramba, mano! Kane! Isso! Isso! Boa bola, Henderson! Vai, Arnold! Sobe, Arnold! Sobe, Arnold! Isso! Vamos, vamos! Boa bola pro Firmino! Voltou com o Arnold! Arnold tem espaço! Tentou mais atrás com o Salah! Perdeu a bola! Perdeu a bola! Pega, Salah! Pega, pega, pega! Aperta! Aperta que eles mijam! Aperta que eles mijam! Não mijou, não! Não mijou, não! Dessa vez não mijou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah! Droga! Mano, os caras tocam bem a bola, velho! Os caras tocam bem a bola! Vamos! Vai, Mané! Isso, Manezito! Ah, Manezito! Você é muito monstro, cara! Você é muito monstro, velho! Olha a bola do Fabinho pro Henderson! Vamos, Firmino! Faz o seu Firmino! Domino! Bateu! 3x1 em cima do Tottenham! Firmino em seu sorriso, Colgate! Faz aí 3x1, molecada, 55 minutos, pra dar aquela vantagem, pra dar aquele sossego aqui pro Liverpool poder jogar um pouquinho mais tranquilo! Que golaço do Firmino! Olha ali, mano! Bateu de perna direita ali, meio que de 3 dedos! No alto! Bola difícil! Bola difícil! E tem aí, ó! Som saiu fora, velho! Teve aí! Substituição no Tottenham! Tottenham precisa mudar! Vamos, Liverpool! Vamos, Liverpool! Pra você que tá se perguntando, Marshall, por que você pegou o Liverpool, cara? Porque eu vou torcer pro Liverpool na final, mano! Nada contra o Tottenham, eu gosto muito também, gostei muito da partida do Lucas, mas eu vou torcer pro Liverpool, tá? Então por isso que eu tô jogando pro Liverpool! Boa, rouba, 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 rouba! Droga! Opa! Opa, tá impedido! O Dele Alli tá impedido! Aê, tá impedido! Boa, boa, boa! Então, eu vou torcer pro Liverpool, cara! Você vai torcer pra quem? Deixa aí nos comentários! Pra quem que é que você vai torcer na final aqui da UEFA Champions League? Nossa, que bolão pro Salah! Que bolão pro Salah! Tá sozinho! Tem espaço! Cruzamento! Nossa, no colo do Loris, mano! No colo! O Loris saiu com o Bicudão, Bicudão! Você já deixou aí nos comentários? Então já aproveita que você tá aí mexendo nos comentários! Ó o Fabinho, ó o Fabinho! Nem quando ele perde a bola, ele faz errado, velho! O Fabinho é monstro! O Fabinho é monstro! Deixa aí nos... Já deixou então aí nos comentários? Pra quem você vai torcer? Então aproveita que você tá mexendo aí, mano! E já se inscreve no canal, se você não é inscrito! Né? Se inscreve! Porque ó, ó o Mané! Ó o Mané! Ó o Mané! Ó o Mané dando trabalho pro Loris ali! Eu podia ter feito outra jogada, mas é só pra dar... Deixa pra mim respirar pra falar! Pra você que tá chegando agora! Se inscrever aí no canal! Deixar o like! E compartilhar! Se você quiser me seguir nas redes sociais, os links das redes estão na descrição! E você percebeu que de tempos em tempos ela dá uma pipocada aí na tela, beleza? Vamos lá! Vamos cobrar esse escanteio! Eu vou cobrar curtinho aqui com o Salah! Olha a bola! O Henderson chega batendo! A bola subiu! Demais! 3 a 1 Liverpool, rapaziada! Vai, mano! Ih! Eu juro que eu pensei que eu ia pegar essa bola, hein, mano! Juro que eu pensei que eu ia pegar! Firmino brigou! Põe a bola no chão! Põe a bola no chão! Mas é pro Liverpool pôr a bola, não! Ah, o Lorente! Olha aí a bola! Dele Alli tá cansado! Robertson tá em cima! Não foi na dele! Fez o corte! Ih, mano! Ó! Afastei! Mas essa afastada não foi boa! Não foi boa! Se liga, o Mané voltou lá pra brigar! Olha, o Mané é gigante, cara! É o pequeno gigante, o Mané, né, mano? Ataca! Volta! Defende! Tira a bola! Ih, rapaz! De Pierre! Ah, no peito do Virgil van Dijk! E agora? Ó, Firmino! Com o Mané! Bonita bola do Mané! Abriu! Fabinho! 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 Ah, eu não consegui o passe, mano! Era pra mim passar embaixo ali! Eu não consegui o passe! Agora vem Sanches! Sanches! Tentou abrir ali pro... É o Eriksen? Tá ali? Não, é o Kane, mano! Escanteio! Escanteio! Deixa eu dar uma olhada no time aqui, mano! Vamos... Ô, caramba! Não, peraí, 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 peraí! Que eu fiz errado! Vamos voltar a parada aqui, ó! Eu vou colocar o Keita aqui no meio, no lugar do Henderson, que tá um pouco cansado, mano! Vamos colocar o Origi também pra jogar! Vou tirar o Firmino, tá, rapaziada? Vou deixar o Origi jogar também, porque ele jogou muito bem! Agora o Shaquiri, mano! Eu não vou tirar o Salah, né, mano? Eu não vou tirar o Salah, não! O Salah tá jogando pra caramba, mano! Vamos deixar assim por enquanto! Vamos deixar assim por enquanto! Origi tá colocando ele, porque ele jogou muito na outra partida também! Então vamos deixar o cara jogar, beleza? Olha o pesadelo da defesa! Pesadelo! Manecito! Santo pesadelo, hein, mano! Santo pesadelo, Batman! Olha aí! Cobrança! Alisson tirou de soco! Quem vai pegar ali é o Origi! Primeira situação de bola dele aqui! Ele abriu bonita bola pro Fabinho! Se liga! Origi! Olha lá! Deu uma voadora no ar pra nada, sei lá! Só pra ter estética! Só pra ter estética! Sei lá porque que ele fez aquilo! Mas vamos aí! Vamos aí! Quase que o Origi roubou essa bola! Quase que ele... Interceptou! Interceptou! Vai vir aí, ó! Tripier! Tentou a bola! Agora ele interceptou! Olha o Origi, mano! Brigando por tudo! E, 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 e! Boa, Matip! Boa, Matip! Vamos, Alisson! Saiu jogando bonito aqui com o Arnold! Bola nos pés! Keitar! Voltou! O Salah tentou keitar de novo ali! Agora não deu! Agora não deu! Mas essa bola vai sobrar! Não vai! Não vai! Não vai porque eu saí errado! Eu saí tocando errado! Lorente! Time do Tottenham começa a gostar do jogo, rapaziada! 80 minutos! Ai! Nossa! Ainda bem que foi pra fora, mano! Ainda bem que foi pra fora a bola do Dele Alli! Perigosa! Perigosa! 80 minutos! 3 a 1! O Tottenham começa a gostar do jogo! Vamos! Vamos, Arnold! Boa bola! Keitar! Isso! Fabinho! Boa bola pro Mané! Vamos, Mané! Olha aqui! Ah, não! Aí não! Toca na entrada ou na área, mano? Não sei porque essa bola foi lá no meio da área, velho! O FIFA tem essas horas aí que eles dão uns passes que ele passa onde ele quer, tá ligado? Ele não passa onde você manda! Alderweire, tira lá de lá! Ai, que corte! Que corte que eu tomei do Kane! Ih! 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 Mano! 84 minutos, cara! Pesadaço, mas o Tottenham chegou! Lento! Mas o Tottenham chegou! Um golzinho só separa... Ai, mano! Que mano! Que mano! Tem que dar uma segurada aqui, velho! Eu não gosto de segurar jogo não, velho! Mas eu quero sair daqui campeão, né? Não fui campeão lá no nosso modo carreira, mas eu quero sair daqui campeão! Fabinho! Tocou! Isso! Mané! Olha! Olha o origem! Ah! Cara! Tentei a tabela! Ih, mano! Ih, mano! Ih, velho! Pelo amor de Deus! Aí não! Aí não, né? Aí não! Dele-ale! O Tottenham vem tocando a bola! Trippie! Isso! Tira! Boa! 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 Afastou um pouquinho! Afastou! Mas afastou mal! Afastou mal! Ih! Ai, não! Não! Uia, mano! 89 minutos! 89 minutos! Rapaziada! Vai terminar o jogo! Vai terminar! Vai terminar! Bola no quem tá! Salah! Olha a bola! Nossa, Origi! Boa roubada! Vamos, Origi! Vamos, Origi! Tá pressionado! Trouxe pro... Nossa! Que batida horrível! Vai ter que segurar a bola lá no ataque, né, mano? Eu podia ter tocado, mas vai que o Origi acerta um chute bom de lá de fora? Mas não deu certo! Não deu certo! Vem, Tottenham, vem pra cima, molecada! Se liga! Faltam dois! Dois minutinhos! Dia, crésimo! Mano do céu! Mano do céu! E agora, aí, termina o jogo, rapaziada! Deu o Liverpool! Deu o Liverpool! Será que na vida real vai dar Liverpool ou vai dar Tottenham? Deixa nos comentários quem você acha que vai vencer aí a UEFA Champions League de 2019! Aqui deu o Liverpool! Aqui deu o Liverpool! E da vida real? Quem será que vai dar? Vamos curtir aí o Liverpool erguer o caneco! rai! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL